Seja o pessoal da TV Começando mais um vídeo Já deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho Segunda-feira começando Pô, vai, deixa o likezão aí, guys É o seguinte Ah, eu não vou deixar like não Vai deixar like não, né? E se eu fizer isso daqui agora? Vamos ver se vocês vão deixar like pra mim agora, vai, ó Começando o videozinho já, ó Nesse estilo aqui, tá vendo? Três aqui paradão, ó E três aqui paradão, ó Ó, ó Três aqui paradão já, ó Já vai embora já aqui, ó Aqui já vai embora já Já vai, três embora Ali a filhinha, olha a filhinha, olha a filhinha Por que que eu tô nessa aqui? Você já sabe, né? O que que aconteceu no último vídeo, né? Já sabe o que aconteceu no último vídeo, né? Aí, ó, vai embora, vai Mete o pé daqui, vai Vai, vai Cuidado aí, mano de burro Vai, vai Some dessa merda aí, vai Os caras conseguiram perder uma invasão Com 25 pessoas dentro e a gente com três É isso que aconteceu É só isso, só Isso que aconteceu O que é isso daqui? O que é isso daqui? O que é isso aí? Quem que tá correndo aí? Cavalcante, senhor Cavalcante Fica parado lá Vai, vai, vai Vai, some daqui Vai, vai, vai É isso Tá engessado? Vai embora também Vai, vai 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 Pagado caramba Vai Vai Hoje A partir de hoje é o seguinte Esses caras vão ver o inferno agora, mano Agora esses caras vão ver Esses caras vão ver Que que é dor agora, tio Porra de castiguinho De subir montanha, irmão Olha o caralho de subir montanha, tio Quem tá vendo a sequência sabe porquê Vai, 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 vai Some da minha frente Matar essas porcarias tudo de uma vez logo, velho Vambora Vamos guardar Vamos guardar Vamos guardar que isso aqui é bom, mano Nossa senhora Isso aqui é só o começo Que eu vou fazer com esses bichos, velho Na moral A partir de hoje esses bichos Vamos ver o que é o inferno agora, velho Na moral Tratamento que esses bichos vão ter Eles vão botar na cabeça Que não tem como perder 25 contra 3, irmão 25 contra 3 Não tem como perder não, velho Coisa de burro isso aqui Isso aqui já é burro já Se liga, se liga, se liga Ó Olha o que vai acontecer já Deixa a palhaça vir falar comigo Opa, senhor Boa tarde Opa, ô caralho Se alguém olhar pra mim vai tomar bala, hein Já tô falando, hein Deixa eu pegar aqui a paradinha aqui Por que vem pegar aqui? Ah, é a roupa, né Não, mas aqui não é roupa Vou pegar um coletinho também Ah, tem gente que falou Vou pegar um coletinho Aí De boa Vou pegar ali agora uma roupinha O que a gente vai fazer? A gente vai utilizar um caça, velho Um caça, guys Que a gente não utilizou aqui ainda Eu vou subir ele Eu quero ver como é que ele é, velho E aí, 02 Opa, 03 Pegar um... Ô, 02 Você já usou aquele F5? Ainda não Eu vou testar ali Bora lá Vamos lá, vamos lá fazer o teste Vamos lá O KC, você achou o que dele? Então, ele é meio pesadão, né Mas... É Ele... Eu tenho que ver o que a gente pode utilizar com ele ali Ele é muito... Ele não tem vaga lá atrás Ele tem um troço gigante lá Que não dá pra utilizar Entendi, entendi Mas esse F5 aí Eu nunca testei não Eu quero ver como é que ele é Ele também tem lança-mísseis, caramba Esbarca Vamos ver, vamos ver, guys Como é que é esse aqui? Dois ou um lugar? Então, é Vou ver agora Eu acho que é um, hein Deixa eu ver aqui Acho que é um, hein Deixa eu puxar lá Aham, aí você pega um Deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar aqui É um lugar, é um lugar Esse F5, ele pode ser reabastecido no ar Tá vendo ali a pontinha dele? Olha a pontinha dele Tem canhão Míssel e míssel não guiado É, irmãozão Isso aqui Vamos fazer um teste, hein Vamos testar o F5 Eu quero ver como é que ele é Calma, calma Guys, é o seguinte Se eu chegar e ficar muito perto daqueles bichos ali Eu vou matar alguém, tá ligado? Na moral, velho Até agora eu não engoli aquela merda Que o general fez, velho Mandou os caras subir montanha como punição Puta que pariu O bicho gado do caral, velho Na moral, velho Vamos subir, vamos subir Vamos ver se ele é rápido já Olha, ele é rápido, hein Vamos ver Nossa, velho Ele é rápido, hein Gostei disso aqui É rápido esse aqui, hein Positivo Esse aqui é Que isso? Tem que ser mais rápido que o laser Vê com o Gripen É, eu também tô achando Olha isso, cara Esse aqui é muito bom, velho Aí, ó Vou dar uma onzeada nele de perto Ele é muito Eu acho que ele é bem parecido com O laser O outro meteu o laser É o Gripen Eu acho que ele é bem parecido com o Gripen Só que esse aqui, ó Eu tô sentindo que ele é um pouco melhor, cara Olha que doido, velho Tipo aquela imagem de Top Gun Top Gun, hein Se liga, se liga Ó, vai por aqui, tranquilo, ó Pegar as montanhas Ó, pegar as montanhas Pegar as montanhas Tô meio arriscado aqui E a gente nem tá vendo ele mais Agora eu vou tacar o míssel lá no mar, lá, velho Vamos lá no marzinho lá Pra ver como é que ele funciona também com o míssel Vambora, aqui, ó Ele chega bem perto do míssel, ó Explode? O quê? Nossa, esse aí demorou mais pra explodir, hein O Gripen explode rapidão, velho Vixe, eu vou fazer linha reta aqui, ó Vou dar um tiro Vamos ver, vamos ver Ainda a pouco ele aparece ali e toma um, quer ver, ó Nossa, ele persegue muito mais, ó Olha, demora pra explodir Vamos pousar, vamos pousar, vamos pousar Vamos ver como é que é esse aqui pra pousar, hein Bicho, tem um aí Que, meu Deus, eu tava testando antes, tá ligado? Nossa Senhora, tem um aí que é muito difícil de pousar, velho Muito, muito, muito Nossa, tudo banal, né, pão? Oi? Tô não, tô não, tô não, tô pousando Aí, pousei, pousei tranquilo Tranquilão, tranquilão Primeira pessoa dele também é bom, ó Aí, ó Vou botando aqui do lado, aqui, ó Vou botar canhão Ele demora bastante pra explodir É, então, acho que demora mais do que os outros dois, né Esse aqui é melhor, porque aí o nisso persegue mais tempo, entendeu? Exatamente Vou botar de explodir esses caras, ó Vambora, vambora Deixa eu dar um cortezinho aqui E já volto com vocês Esse aqui é bom, hein? Esse F5, hein? Vamos usar mais, hein? Guys, se liga nesse resgate aqui, ó Se liga nesse resgate, ó Tava tendo treinamento no EB E eu tô aqui só com o drone Tem um cara aqui, caído E eu tenho um cara dentro desse L Ó lá, ó lá, ó lá Já tá dando merda Tem um troço ali bugado ali, ó Eu quero ver o que vai dar nesse resgate Vamos ver, hein? Ó, ó Acho que eu vou incentivar eles, tá ligado, véi? O dronezinho tá paradinho aqui Só olhando Ó, ó Ele vai tentar abrir a parte de trás Pro cara sair Se der certo, é o melhor resgate que tem Ó, ó, dá Para, para, burro Para, burro Pegou Boa Boa, boa, boa Dá para voltar, dá para voltar Dá para voltar Dá para voltar Dá para voltar, senhor Vamos voltar Não, dá para voltar, vai, vai Senhor, senhor, não te acerta aqui, senhor Eu consegui pegar ele e voltar Vai, guerreiro, eu confio, guerreiro, vai Cuidado da hélice, burro Vem malta, vem malta, vem malta Olha a hélice, burro Para cima, Radu Para cima, Radu Para cima, Radu Mais para trás, senhor Mais para trás um pouco, senhor Ih, mas dá merda, mas dá merda Vai, vai, sobe, burro Ah, cara, não dá não, acho que não dá Tem que vir um pouco mais para trás, senhor Não tem como pular a carreira no... Carro, guerreiro, o senhor vai fazer o seguinte Não fica exatamente aí, porque aí fica complicado para mim Eu tenho que ficar na diagonal Fica mais para a sua... Segue mais reto aí, para o senhor Segue mais reto, vai para o gramado aí Aí, aí, ó Mas resgate está dando bom, filho Acho que dá, hein Eu tenho que levar o helicóptero Senão a hélice ou bate na montanha ou vai bater no senhor É isso aí Aí a gente vai estar em kit Calma, deixa eu afastar um pouco Mas vai dar certo, dá certo, dá certo Vai, vai, sobe Pula, porra Pula, bicho burro Vai, vai, vai Aí, ó Aí, ó Caralho Cara, que mentira como que esse resgate deu certo, velho Foi inacreditável, viu Tá, porra, velho Aí sim, hein Resgate mais incrível isso Que é isso, velho Eu achei que isso aqui ia estar errado demais, cara Mas foi bom, hein Valeu like, valeu like, valeu like Não compensou ainda os helicópteros que ele quebrou, né Raidu Mas tá bom, valeu like, vai lá Aí, os caras chegando, olha os caras chegando Olha lá, olha lá, olha lá Vamos receber eles bem, acho que eu não vou ficar atrás, né Eu não sou burro Vou tomar uma hélicezada na cabeça Deixa ele descer Isso, vai palhaço, vai Chega perto Isso, chega Chega mais perto Vai lá, vai lá, vai lá Encosta a cabeça quando estiver girando ali logo Boa, boa Brasil Vai com ele até onde, correndo Vai, bota lá dentro Boa, boa Caralho, cadê o Raidu, cadê o Raidu Vamos dar um presente a ele Quem foi que conseguiu fazer esse resgate aí? Foi o Malta Pegando Eu tava na pilotagem Os outros guerreiros estavam no apoio E pro paraquedas Bom, bom, parabéns Raidu Bom Foi bom Raidu Bom Esse aqui foi quem faria? Farias, senhor Pronto De quem foi a ideia? De quem foi a ideia, Faria? De quem foi a ideia? Foi sua a ideia? Foi minha, senhor Bom, bom, bom Brasil De quem foi a ideia foi boa Brasil Brasil Bom Show Vou retornar com a aeronave trongaço Vai lá, retorna, vai lá E aí, Matheus Só gosta de se quebrar, hein, Matheus Não, senhor Todo dia você tá aqui Todo dia Guilherme, é todo remendado Meu Deus do céu, hein Todo remendado, Guilherme Vou atacar gesto nesse aí Todo gesto que tiver, hein Onde que esse cara tava Porque ia ter se quebrado todo Não quer reclamar não, irmão Quem é esse cara aí? Ai, cacete Fala direito, viu Fala direito, viu Quem é esse cara aí? Então, 03 A situação é o seguinte O mesmo aí é Paraguai Tava armado com 150 munições E uma M19 aí, ó É pra tratar ele, senhor Ou não? É Positivo Tem que deixar o... Tadão bem aí A gente quer saber algumas coisas Pra você aqui na VTR Caralho, o cacetinhozinho tá forte, velho Tá forte o cacetete? Tá forte Rapaz, acho que você vai ser o pior Que já pegaram aqui, ó Esse tipo de Paraguai O que eu vou fazer com você Acho que não vai tá escrito na história Se eu não abrir essa boca Se eu falar alguma coisa Eu vou arrancando seu dedo Pouquinho em pouquinho 01 Fala alguma coisa, irmão Não dá pra me escutar O senhor se encontra onde? Não, não tô falando nada não Ah, tá tranquilo O senhor pode vir aqui até o... O elevador, mais ou menos? Elevador aqui, né Ah, que delícia, hein Vamos brincar com o flamenguista Paraguai aqui agora Até chegar naquele elevador lá Eu quero ouvir alguma coisa Só ver se você sai daqui vivo ainda Vamos lá Não, irmão Você não é X9, entende? Você não é X9, não? Não, senhor É, não, né? Vamos ver, então Vamos ver o que eu vou fazer com você Que risa A risadinha A risadinha que eu gosto, porra Eu tenho... É isso, vai lá Vai lá no final lá Vai lá, vai lá Eu sou coringa, tá ligado? Eu vim em momentos sérios, irmão Entendi, entendi Ai, é mentir Você tava armado aí No Brasil Eu posso te falar uma coisa? De verdade? Fala aí Ó, eu tava armado O que aconteceu? Eu deixei do carro que eu bati no cara Eu nem lembrava da arma Aí eu deixei os caras me revistar de boa Eu nem lembrava da arma, irmão Aí eu fui preso Pô, aí você foi burro, hein? Eu fui burro, na moral Puta que pariu, velho É foda Mas você é o que? Você é só burro mesmo? Ou você é soldado de lá? Não, Joey Só sou burro mesmo Que eu não vou falar nada Você não vai falar nada? Você não vai falar nada? Nem pouquinho Nem pouquinho Nem um pouquinho Manito Nem um pouquinho, tá ligado? Não, isso aqui não Você vai ficar me batendo a noite toda Então vai Não, não Isso aqui não Isso aqui não Isso aqui não Isso aqui é o jeito que dói Aqui é o jeito que dói Aqui é o jeito que dói Calma aí O que? O que que vocês querem saber? Fala Só me dá uma coisinha, vai lá Tá bom, então Aqui fica o exército brasileiro, tá ligado? Fica perto do mar É cheio de graça ele, viu, Zero Ai, ai, meu pé Caralho, meu dedo Eu fui embora O que que você quer mais? O que que você mais vai falar pra nós? Tá rindo? Cadê o canto? Ai, cara Desculpa É que eu não quero acabar com você rápido Eu tô tentando imaginar alguma coisa, entendeu? Sim, senhor Alguma coisa Pra ficar batendo Eu tenho um monte Até você parar de ficar rindo aí E falar alguma coisa Desculpa, irmão Desculpa, não É eu mesmo Não tenho que respeitar Qual o nome desse Desse Ah, você não tem que respeitar ninguém, não Rogerinho Baiano, né Rogerinho Baiano Você que patente lá, filho? Não tenho patente, não, irmão Você lamenta aí Como conseguiu? Não tenho nada, irmão Sei de nada Sabe nada? Sei de nada, irmão Deixa eu te falar Você sabe que você vai ganhar um tiro na cara? Você sabe disso? Ah, irmão É o que os senhores fazem, né? É o que? Ah, a gente faz A gente Olha aqui Irmão, olha para mim Olha para mim Tá vendo isso aqui? Eu tenho um algema Matar algema é a coisa mais fácil que existe no mundo, irmão Porra, aí você vai... Vamos fazer uma boa pra você, então Pode ser? É o gelo nessa desgraça Pode fazer a boa? É o senhor que sabe Eu vou cooperar, vai Quem vocês quer saber, vai Eu sou o segundo-tenente, irmão Prazer aí O segundo-tenente Tá bom O segundo-tenente E aí? Só isso Olha, só a minha patente, não foi? Quero mais coisa Vai lá, vai falando aí Como é que tá, Ló Paraguai? Como é que tá? Alô, muito forte Muito forte? Não pega nada A troca tá em peso Tá em peso lá? Tá em peso, é, mano Entendi Mas você tá aqui, porra É, porque eu fui burro e tá Nasci lá na praça Você nasceu na praça? Foi É que eu dormi lá, sabe? Acordei lá Eu sou mindingo, tá ligado? Eu tenho muito dinheiro Mas só compro arma É foda Tá aqui? Você usou droga ou arrombado? Eu acho que esse bigodinho branco dele aí é... Tanta droga É, ou mamar, né? Gode mamar? É, também Só se for na torre Tá, esse aqui a gente vai fazer diferente Deixa eu tô só pensando em no quê? Calma Eu tenho um... Tá, eu já tenho já Já sei o que eu vou fazer já É, tô Vem, chega aí Chega aí Pro resto da vida é preso aí Já que gosta de ficar aqui Ah, não, não, velho Chega aí Ah, na moral Você quer conhecer um pouco a base? É o quê, irmão? Quer conhecer um pouquinho a base aqui? Ou seja, quem sabe, né? Ou seja, quem sabe, né? O senhor quer usar o teste aqui Como diz o homem aqui atrás de mim Exatamente Eu vou deixar você no lugarzinho ali Você não vai conseguir sair, não E você vai apodrecer, ele tá? Você vai morrer de fome Tá, olha, eu coopero, irmão Eu só preciso E eu vou ficar lá, tá? Eu vou ficar lá te olhando Eu vou ficar lá até... Eu vou ficar umas 5 horas te olhando lá agora Tá, eu durmo, tá ligado? Você vai dormir na minha visão Eu vou te ver dormindo Já diz o meu nome Eu vou te ver, eu vou te ver Eu vou te ver, eu vou te ver Eu vou te ver, eu vou te ver Eu sei que você me deu aí, vai Eu vou te ver Entra a viatura Nosso queridíssimo 03 Estão para cá E ele é de 5 do 30 Caralho, está de viatura bonitinho Você tá viu, tio? Viatura bonita, né não? Ela era bonita Você vai ver muito ela aqui agora Já andei na queda dele já uma vez Faz tempo Entendi E você levou pra lá? É claro, né? Vocês quer o quê? Entendi Você faz barulho de prato? Tá raspando aí? Desculpa, é o desgraçado aqui Olha isso, cara Eu não posso mais fazer isso aqui não, caralho Vem cá, vem arrombado Vem arrombado, vem Vem arrombado, rápido O que que você tem aqui? Comida, refrigerante Kit de ferramenta não é mais seu Rádio também não é seu O celular também não é seu Eu tenho que pagar uma casa Uai, tá precisando de dinheiro aí, senhor? Eu tenho aqui Passa aí Passa aí Eu te passo Eu ganho um pouco Eu ganho um pouco Qual é a conta? Conta? Sete É O que que eu vou fazer? Eu vou ficar sentado aqui em cima Tá bom, eu vou levar ele, viu? Beijo Não, você não vai não Você vai dormir aí na caminha aí Vai lá, só uma só, tá? Só porque eu não vou conseguir pôr a mão em você Então tá bom Você quer colaborar? Quero senhor Então vai lá, vai lá Dá alguma coisa pra mim Vai lá Ó O Paraguai tem no mínimo 20 cabeças 20 Dormindo Dormindo? Dormindo E agora lá? Quem tá lá? Agora Ó Agora Agora deve ter no mínimo 150, tá ligado? No mínimo Entende Entende Ó Se o senhor olhar a sua esquerda Ali tem um montão de tapete Certo, irmão? Sim, sim A sua Olha, eu vou falar com você Eu concordo, tá? Eu concordo Eu concordo Também acho Também acho Aí a gente concorda Vai lá Vai Ó Boina vermelha Sabe fazer porra nenhuma Porra Aí Aí você tá falando minha língua Vai Agora tô postando Vai Deixa eu ver É que eu sei meio cego Tá Ó Bota preta Eu acho que é o que aí? Seu pode me informar o que é? É Soldado É nada É porra nenhuma É porra nenhuma É isso aí, caralho Só toma Só toma Só toma Outra dica Não sei se você vai ficar vivo Tô até com vontade de mandar você embora, hein? Ó Você tá me deixando alegre já Vai As únicas que mandam aqui É os boina preta Brasil Ah É Isso aí O senhor, o que eu escutei, é o 03, certo? Exatamente Já é alguma coisa, irmão Exatamente Não é nenhum soldadinho, né? Exato, exato Olhando pelo seu porte físico De um senhor de 60 anos Entendi Desculpa aí Tá, pode continuar aí? Pode continuar Até agora você tá falando a verdade Ó Aquelas Aquelas ETR não é blindada Já fez o pé Não Não é, não é Um dia desses Eu matei dois Dentro de um blindado Como só Deus sabe Ah, você que matou? Foi eu que matei, porra Puta Que pariu Brasil Brasil, porra Brasil Sua missão foi quase cumprida Quase cumprida Foi, sabe o que aconteceu? Eu tive que correr, velho Porque Me desculpa Mas Olha quem deu tiro na Rage Eu acho isso feio, sabe? Ah, eu também acho Isso aí é parra Vocês não vem só vocês contra nós É aí que eu falo, porra Eu também Tá vendo que a gente tá dando o mesmo papo? Eu também concordo Eu gostei do senhor É, porra É a mesma coisa, caralho Parece o que é R.A.R., mano É, é da Silva Da Silva? É Nossa, puta nome lindo Meu nome é Rogerinho Baiano Mas meu vulgo é Baianinho Ah, isso sim, pô Mas você tá no Paraguai Você é Baianinho? É, não E a minha madre É Baiano Do nada ele fala Do nada ele mete espanhola Entenda, entenda Você é Se você quiser me prender logo Se você olhar meu Instagram Tem várias fotos Com VTR, entende? Qual que é o seu Instagram? Baianinho Baianinho? Deixa eu dar uma olhada Deixa eu dar uma olhada Deixa eu dar uma olhada Baianinho, vai aí Baianinho Vamos procurar aqui É Baianinho Porra, mas é A? Baianin? 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 Só escreve Baianin Então não é A, porra É I Porra Caralho, velho Olha que vista bonita Porra, não tô procurando Tá achando Ah, que merda Achou aí? Achei não Porra Tava sabendo escrever não É bem A Eu escrevi, mas não achou não Fala mais coisa aí Que você acha maneiro Fala aí Posso mesmo? Vai, porra Caralho Ó É que eu não sou meio cego Mas Eu acho que as únicas Que não faz merda aqui Deve ser as mulheres Porque homem é uma Bosta Porra, aí você errou E errar pra caralho Agora As mulheres faz merda Puta que pariu Eu queria falar isso Mas eu não queria parecer Homofóbico Não, não Não tem essa não Mas é burro É bom de burra também É, concordo com o senhor Exato, exato Cheguei hoje aqui Eu vou virar o que? Soldado? Cara, eu queria, velho Aparentemente você poderia Entrar pra inteligência, porra Porra, eu vou te falar Se me colocar na inteligência Eu solto tudo Do que você quiser Você solta tudo? Solto tudo Hum, o que você quer? Vamos fazer assim então É Nome do Marechal Ah, porra Você deve ter claramente Você acha que a gente não sabe Só quero confirmar Só quero confirmar, porra Qual que é o nome? Só vou te avisar Aquele X9 A gente jogou de helicóptero Mas como é que você sabe Que ele veio aqui? Uai, ele foi lá E contou pra nós Que ele veio aqui? Foi, ele é burro Eu duvido Ele é tão burro Eu duvido que ele fez isso Ele foi lá Ele foi lá Jogamos ele de helicóptero aqui E sabe o que ele fez Quando ele tava caindo? Coisa feia Não, não Vai, vai, vai Passa e faz Vai, vai, vai Vai, vai, vai Cabaço Olha aí, ó Olha aí Passeando? Tá, ele tá conhecendo aí Mas eu vou passar lá de novo Que eu vou passar gritando Vai lá, vai lá, vai lá Não, dessa vez Dessa vez se você passar de novo Ele vai te matar, porra Ah, eu vou morrer uma hora Então, mas eu não quero agora Entendeu, porra Ah, mas aí você vai Depois eu passar lá de novo Vou xingar todo mundo Hum, não sei Não sei Tô pensando Vocês tem Marechal? É aquele gado lá, é? É, é É aquele gado? Puta merda Ele tem uma carinha de gado, velho Ele tem, parece Parece um boi, né? Pô Eu sei tocar um berrante pra ele Duvido Faz aí Imita, imita Não, imita aí Que eu quero ver primeiro Duvido você mete essa, velho Se você for lá Do lado dele Eu toco Essa porra Você toca mesmo? Eu toco Eu ainda vou falar bem alto O problema é que ele pode atirar até em mim Se você fizer isso, entendeu? Nada Vai lá Chega essa lá perto Não, não, não Aí eu falo Mas foi bom Foi bom Foi bom isso aí Como é que é que ele faz? Passa lá perto Passa lá perto Calma aí Eu vou te ensinar aqui uns lugares maneirinho pra você Vamos lá Olha só Vou te dar um papo já A parte mais importante que tem aqui no EB É essa torre aqui É aqui? É aqui Se você quiser tomar o EB É essa torre, tá ligado? Tô ligado Chega lá e fala com os caras, mano Chega e fala com os caras Aí Aonde que vai ter gente? Vai ter gente lá naquela torre Lá girando lá em cima Vermelho Ô, mas aí Qual é o melhor lugar que eu possa invadir o EB aqui? Me fala Cara O melhor local O melhor local mesmo É a entrada B Essa entrada aqui é muito ruim Essa entrada é muito ruim Porque tem cara da torre que vai te ver Olha Se eu fosse fazer um desce e quebra Onde seria mais fácil? Lá na outra entrada que eu vou te levar lá agora Lá é o melhor local Deixa ele explodir aquele tanque Será que alguns já vai de F? Tem alguém que fica perto dos tanques? Não, não fica Os caras nem tão burros assim também não, pô Ó, ficam os caras aqui, ó Aonde? Aqui nesse aqui, ó Do vigia aqui, ó Se tu pegar na esquerda aqui, ó Então Se tu pegar aqui na esquerda a montanha Você mata ele, tá ligado? Vou te contar a verdade Eu já tenho foto dessa base aqui toda É, então É muito difícil de ter essas fotos, né? Não Pior que a gente fez uma missão, tá ligado? A gente procura aqui, ó Pela sua esquerda? Entendi Ai, ai, você tá chegando Já te falei É eu que mando lá no... Ó Top, você cai de paraquedas também, tá ligado? Pior que de paraquedas tem um problema Ahn Vocês dão atira no nosso paraquedas A gente quer que nem bosta nos chame Não, mas aí você tem que saber cair, né? Pô, chama a atenção de um lado E cai de paraquedas no outro Ah, entendi Pô, quer que eu te ensino também, pô? Sabe o plano que eu falei pro Marechal E ele falou que vai fazer? Ahn Lá na loja de roupa vende a farda É só colocar a farda de vocês Infiltrar e matar todo mundo Pô, é isso a melhor coisa Eu fiz esse teste aí com eles Ahn Meio que enganou eles, tá ligado? Ah, mas aí é tudo bizonho, né, velho? É muito bom, pô Eu acho que no máximo E você sabe qual foi a punição deles? Correr Subir montanha Ah, bando de otários, velho Eu acho que no máximo O mais inteligente é que é o senhor, certo, irmão? Ah, pô, é outro nível, né? Ah, é outro nível Pô, você não tá vendo aqui a calma, né? Eu acho que o senhor já tinha uns 30 anos Quando foi lançado, correto? Por aí Por aí Eu tenho uma foto de véi que, meu Deus Passa lá que eu vou tocar a perna de curva Ó, o caça, ó Cadê o caça? O de caça aí, ó Ah, não, o caça lá atrás, lá Tá bom Me ajuda a conversar com eles Essas pragas que é aqui Fala, senhores O que vocês querem no meu quartel, bandadinho inútil? Calma, calma Calma, calma Calma, calma Ô, meu viando, calma aí Calma aí É, vocês querem falar com o Zaron aí? Eu sou o Marechal, pode falar dessa pessoa aí Calma aí, calma aí Ih, tá viva aí Ô, zero, ô, zero, três aqui, ó Esse cara que agora virou meu amigo Não é eu Aquele cara que tem uma cara de bolacha Puta aqui, meu pariu Vai lá pra eu me xingar ele, por favor Eu vou te soltar, pô Duvido, Dacilva E a gente tá indo pra onde? Não sei, pra praia? Ué, não é Tu não é de lá? Tu não é de lá da direita? Tu vai me levar pra lá? É, carol Dacilva, cuidado Tem uns homens te esperando, Dacilva Não dá nada não, tio Você vai chegar lá Você vai chegar lá e vai falar assim, ó O major tá do lado de vocês, entendeu? O senhor é major? Exatamente Caralho, você é de Marechal, véi Se tu fosse Marechal, eu acho que o Eben ia ser alguma coisa nesse país Vambora, vambora Você vai falar isso com eles? Eu falo O que você quer que eu falo? Você vai falar que o major tá do lado deles O major tá do lado Posso te falar uma coisa que eu sempre pensei? Por que ter guerra? A gente podia marcar uma reunião entre os Marechal Eles conversavam Eu também acho, pô Mas é até bom, porque só tem bicho burro ali na base, entendeu? Você vai perder a sua vida, Dacilva O que você acha, moleque? Ó, já comprei uma casa Não vou falar onde, né? Porque aí eu tenho que, né? Ah, eu sei Deve ter comprado aquelas casas de rico, né? Exatamente Que que eu vou fazer? Quando eu começar a guerra, eu vou pra lá, pra minha casa, pô Você acha que eu sou burro? Vai ficar lotando por bizões, já? Exatamente, caralho É coisa de trouxa, caralho É coisa de palhaço, pô Caça do Paraguai, passando aí, ó É do Paraguai, Paraguai É do Paraguai, é do Paraguai, tá voltando aí Cobertura, cobertura, vai Como é que você chamou eles? Eu? Eu sou o QTH pra aí, pra ser o hangar Calma, vamos ficar aqui, aqui está preso Você está de boa Eu acho que eles me buscassem Bateu, bateu, bateu Ele caiu Brasil, Brasil, Brasil Brasil, Brasil, Brasil Brasil, Brasil, Brasil Brasil, Brasil Tu viu aquilo? Que porra foi aquilo, cara? Tá, tem um barulho aqui, tá gente? Queria falar não É o Hercules, são? É o Hercules, não? É o Hercules É o Hercules É o Hercules É o Hercules O Hercules, não, é o KC É o KC Caralho, eu posso me ver? Vamo, 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 vamo Olha a vamo, eu vou É o KC É outro, sim, tem outro Tem outro, tem outro Tem outro, tem outro Ai 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 vai cair Sai, sai, sai Vem pro lugar, vem pro lugar, sai da torre, sai da torre Que porra é essa? Pô, isso é atrás de tu, pai? Atrás de mim não é um caralho, eles não saem daqui Caiu mais um, caiu mais um, caiu mais um Aonde? Não, esse caso é nosso Esse é o nosso doidão, esse é o nosso Oh, oh, é nosso ai Calma ai Olha o cara lá, é nosso lá, tem bandeira Pera de xingar seu arrombado, os caras vão te matar Cara, o que que ta acontecendo aqui? Aonde que caiu o outro? Alguém conseguiu É nas arvores aqui, perto da pista de pouso E carai, olha o rajadão Eita porra É no caça, calma Aqui ó, um foi na direita da pista de pouso, em frente ao lado Fiz disparos É na... é só atirando aqui no... Ah, aqui ó Figueiros Cessa, cessa, cessa Aí ó Senhor, um caça foi abatido e caiu na posição do lado Cessa Cessa Deixa eu tocar o berrante da ciúme Não, não, não Aí o caça seu aí, velho Onde tem caça nossa? Aqui doidão, do seu lado aqui direito Por que tem caça aqui? Uma pergunta Ué, é vocês que vêm pra cá, pô Não, mas porra, eles não sabem que eu to aqui não, cara Eu não passei rádio, não passei celular Não, mas aí que tá eles perderam dois caças por causa de tu? Procure bem, ele pode ter ejetado Ah, não sério, eu já te falei que eu sou o melhor contra o piloto Procure o piloto Procure o piloto, todos Muitos me chamam de Marcelão, correto? Eu sei que você tem essa informação O cara já passou Ih, eu fiz o seguinte Vamos procurar esse cara e talvez ele ejetou, tá ligado? Ejetou? Bora Bora Se tu achar ele, aí tu pode sair vivo, que eu vou entender Sério? Vambora, vambora Ele pode ter ejetado por aqui, ó Vai, vai Vamos procurar A Silva deu uma péssima informação Hã? Não sei Fala, fala Eu acho que esse ejetou por aqui da Silva, vai Vai que eu tô vendo Aonde, 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 aonde? Procure em cima dos galpões Porque ele vem em direção aqui do galpão em frente ao alojamento Aí, aí, ela na frente Aqui é um pedaço de caça Ah, o caça Ah Olha que bonito, velho Você acredita, da Silva, que eu nunca pilotei um desse? Ah, você é muito burro, pô Pô Pô, eu tenho que te dar enrolar Cara, o que que tá acontecendo com esse cara, mano? O que acontece, da Silva? Hã? O que acontece, da Silva? O que acontece, da Silva? A respeitação de tudo Certo, da Silva? Pode querer, mano Não gosto de ele Não gosto de ele No máximo que eu gosto é você Que é o 03 Aí sim, porra Pelo menos de mina, carai Pô, olha a emoção que eu te dei Vem, você viu dois caças caindo, pô Da Silva, você me apresentou o mundo, da Silva Exato, pô Se não fosse você, eu não seria esse homem que eu sou hoje inteligente Vou acordar, velho Só tá eu dentro desse carro Olha lá, aquele blindado ali mesmo que eu varei, da Silva Eu tô ligado, tô ligado Se eu falar que foi você, alguém vai te dar um tiro aqui dentro, velho Foi, deve ter Eu matei dois Ah, então Tem alguém ali que tomou o seu tiro Aí, eu vou te falar Teve um recruta que matou seis, viu, da Silva Você é o recruta? Foi, o recruta Ô, o recruta tá virado no giraio Caralho, doitão Traz pra cá, porra Você quer que eu traga ele pra cá? Qual que é o nome dele? Porra, pior que não tem nome, porque Ele só se apresenta como recruta, tá ligado? Ah, mas ele tem instagram, alguma coisa Carro Me tira uma dúvida Me tira uma dúvida Já que você é sincero, hein É a última pergunta Se você vai me ajudar mesmo Vamos lá É, ó Olha o canção aí, ó Vocês são Um exército ou uma facção? A gente seriam O que a gente seria? Um exército ou uma facção? Deixa eu ver Isso, isso Que que você define seu país Deixa eu ver Olha Eu acho que a gente é um exército Só que não muito poder, entende? A gente não tem muito policial Prava e poder Prava e poder Prava e poder É verdade, né? Só que você tá em Paraguai É tipo isso Só que a gente fala em outra língua, sabe? Entendi Mas você tá falando a mesma língua que minha, pô? Você é bom? Não Minha mãe é baiana, né? Eu veio falar Ah, pode crer, pode crer, pode crer Uai Vai tacar fogo nele Eu quero ver ele queimar bem devagarzinho Eu tô te falando isso de sério Você vai queimar ele bem devagarzinho Entendi, entendi Tá? Você precisa do fogo aqui? Tem que ver É pra botar fogo mesmo Ver ele queimando vivo, tá? Entendi Já já eu te explico o porquê Se tu acelerar o carro Eu vou atirar e você vai morrer, mano Deu jeito, tá ligado? Mas eu posso pedir uma coisa antes? Fala, fala Você não quer me deixar dar uma volta na viatura da comandos? Uma volta Você já deu muito, entra aí Entra aí Mas eu queria gente ver um, né, cara? Tá, olha só, olha só Me impediram de fazer o quê? Tacar fogo em mim Não, mas você foi gente boa Tem alguém vendo? Não tem ninguém, tá ligado? Só nós dois Tá ligado Eu vou dar uma bala e depois eu taco fogo, entendeu? Tranquilo Valeu aí, Odá Silva Foi um prazer te conhecer Valeu Não foi culpa minha Foguinho pegou lá, mas olha lá Mas não... Não dei nada Nem explodiu o carro, pá Caralho, não explode o carro não, velho Tem que explodir, né, velho Você é o responsável pelo rancho? Sim, senhor Cabo Malta, senhor Cabo Malta? Sim, senhor Por que que não tem nenhuma bebida lá dentro? Então, senhor Já foi avisado já O general falou que ia fazer encomenda, senhor Mas e aí Por que que eu não tenho? Eu tô com sede, aí Aqui, senhor Tenho aqui pra passar pro senhor Entendi Você vai comer também, senhor? Hum... Não, não Só o bebê Mas você vai beber primeiro? Então, senhor É... Foi errado aqui, senhor Foi errado, né? Aí, senhor Vou voltar aí amanhã Não tiver, você vai pra cadeia, hein? Voltando aqui Esse aqui já é outro dia Esse aqui já é outro dia Se liga, mano Vamos continuar, mano E meu objetivo É prender todo mundo Aquele gado do caralho Vai mandar subir montanha Eu vou prender na casa do caralho, tio Eu vou prender todo mundo De algum jeito, tio Esses caras vão tomar punição, mano Só que não pode mais ser por causa daquilo Mas eu vou botar como fosse aquilo, mano Vou inventar alguma coisa, tá ligado? Calma Tem quatro caras ali E a cadeia lá tá vazia, tá ligado? Eu vou ter que dar um jeito de botar esses caras todos na cadeia, mano Eu vou chegar ali Se alguém falar comigo Porque eu já falei no início do vídeo Que eu não quero falar comigo Já vai tomar cadeia Isso já é motivo de cadeia, já Ó, vamos ver, vamos ver Vamos ver se alguém vai falar comigo, ó Quem falar comigo já vai tomar cadeia Vai tomar cadeia, isso Guarda arma pra falar comigo Isso, vem, vem Boa tarde, Major Vem, isso Vem falando comigo Vem, vem Isso, vem falando comigo Fala também, vai Boa tarde, Major Isso, isso Vem Vem falando, vem falando Vem falando Seguindo o Sargento de Jota te apresentando Isso Vai lá, Cabo Vai lá, Cabo Vá lá, Cabo Vá lá, vó lá, vó lá, vó lá Olha os caras vindo com medo, ó Olha os caras vindo com medo Olha só Olha a vozinha, olha a vozinha, olha a vozinha Cabo Mal tá se apresentando, senhor Isso, velho Muita boa tarde, senhor Boa tarde Eu não tô falando nada, galera Eu tô só olhando Boa tarde, senhor Soldado Argento não vai se apresentando, senhor Tá tomando a cadeia, isso Vem, vem o quarto, vem Soldado Lucas se apresentando Isso, quatro cadeiazinhas Já vai adiantar Soldado Lucas se apresentando Isso, isso aqui já tô querendo mesmo? Bom, senhores O que eu avisei ontem? Eu não tava ontem Eu também só cheguei tarde Não quero saber, vai lá, os cinco guarda armamento Vai, rápido Vai pra cadeia Vai pra cadeia Eu vou dar colher de chá que vai vir no meu carro ainda Eles acham que vão passear pra algum lugar Sobe os cinco aí, vai Isso, já tá me devendo Já tá me devendo Chiqueirinho Isso, já tá me devendo também Esse de fora tá me devendo pela metade Quem é esse de fora aí? Soldado Góis Soldado Góis, bom soldado Góis Então você que vai fazer a coisa boa agora Ô Góis, cuidado pra não arranhar aí Bom Góis Conhece esse lugar aqui vocês? Sim senhor Não, senhor Alguém aí conhece Sim senhor, eu conheço bem Como que é esse lugar aqui? Isso Fica de piloto no meu carro Isso, vai Esse lugar aqui é bem gelado Ela é gelada esse lugar aqui? Sim senhor, já pode ser uma noite aqui Senhor, eu cuidei de um prisioneiro aqui Olha só, você cuidou do prisioneiro Agora vai virar um Sim senhor Que bom, hein Vai lá Góis Bota todo mundo lá dentro lá, vai Eu não sabia de se informar não Vai, vai Todo mundo lá dentro, vai Falei que eu não queria um papo com vocês não, vai Gostoso ficar aí dentro? Não senhor Não, né Não senhor Bom, bom Quero ver que o inimigo pegar vocês Você acha que vocês vão tratar vocês com carinho desse jeito aí Fica aí dentro aí pensando daquele dia ainda, vai Três pessoas entrou aqui e levou vocês tudo Fica pensando nisso aí Olha lá Xuxa, é o caralho tio Já toma punição aí já Já vai cinco já Já vai cinco Já estamos descendo a nossa lista, né Já foi dois com cinco, sete Foi quantos? Foi vinte e cinco cabeças A gente tem que prender mais quanto? Quatorze? Eu não sei Dezesseis? Dezoito? Dezoito? Dezessete? Não sei, não sei Dezessete, dezoito, trinta Tá ligado tio? Chegou mais um pra ser preso Chegou mais um Chegou mais um Vem, fala comigo Fala comigo Vem Isso Pula aí Fala comigo Vem, isso garoto Vem Isso Isso Ô palhaço Ah, Brasil senhor Hã Que que é? Permissão pra me apresentar senhor Por que? Eu entrei agora em expediente senhor E você não ouviu falar ontem não? Eu tava de licença médica Licença médica? Isso senhor Eu tava na ausência justificada Dois dias Entendi Qual que é o seu nome? Você participou da invasão? Soldado Havertz Não senhor Havertz Cheguei, Havertz Cheguei, cheguei Esse aqui não participou Tá bom, tá bom Tá bom Aí, tão varrendo, né? Tão varrendo Isso É isso Você é o soldado Havertz? É isso? Isso senhor Quem é, sargento? Sou eu, senhor Ah, quem é? O Jota? Isso senhor Bom, chega aqui, fuzileiro Sim senhor Larga essa vassoura aí, fuzileiro Tô tentando Aí Vai lá, soldado Dá uma ordem pra ele aí, vai Senhor? Dá uma ordem pra ele Ordem de que, senhor? Se vira Alguma punição pra ele Vai lá, vai lá Não tá vendo que ele tá preso? Vou continuar varrendo aí, senhor Varrendo na punição, não Tô aqui pra dar puniçãozinha desse jeito, não Vai Eu quero outra Paga 10 aí, sargento Tá começando Brasil Tá começando É o Havertz, né? Isso senhor Soldado Havertz, senhor Se ele fazer você pagar 10 em procura Que eu vou mandar ele pagar 300 Zero Nove Dez Tem mais uma Vai lá Mais uma Mais uma pra ele, vai Mais uma? Vai, vai Vai Você quer entrar aí? Vai logo Nossa, senhor Paga 20, sargento Vai lá, sargento Boa, soldado Isso aí Eu gosto assim, soldado Dois Três E os outros adentos É tudo soldado também Tá vendo, né? Seis Sete Três Quatorze Fuzileiro pagando 20 pro soldado Que bom Vai lá Volta lá e continua fazendo patrulha lá Mas não fica parado não, palhaço Cantando Cantando Vai Limpando e cantando Vai Eu tenho uma Ah, o que? Ah, o que? Vai A barata da vizinha tá na minha cama Aí, vai A barata da vizinha tá na minha cama Não tô ouvindo A barata da vizinha tá na minha cama Quando eu chego em casa A barata da vizinha tá na minha cama Toda vez que eu chego em casa Só tem isso? Toda vez que eu chego em casa Você vai ficar mudo, Jota? Você vai cantar até amanhã aí A barata da vizinha tá na minha cama A barata da vizinha tá na minha cama Me diga aí o que eu vou fazer Me diga aí o que eu vou fazer Varrendo, Jota Vai Vou tacar um chinelo nela pra me defender Vou tacar um chinelo nela pra me defender Me diga aí o que eu vou fazer, Bartolomeu É, que eu vou fazer, Bartolomeu Que merda é essa? Vou pegar Um chinelo da Havaianas Meu Deus, para, para Canta, canta do Bob Esponja que é melhor Vai, vai Quem vive no mar, no abacaxi Quem vive no mar, no abacaxi Bob Esponja, calça quadrada Bob Esponja, calça quadrada Bob Esponja, calça quadrada Quem é vizinho do Lula Bolusco Quem é vizinho do Lula Bolusco Bob Esponja, calça quadrada Bob Esponja, calça quadrada Ô, Bob Esponja, continua cantando, mas para de varrer, vai Sim, seu E aqui é limpando o vaso, vai Trabalha pro seu serigueijo Trabalha pro seu serigueijo Bob Esponja, calça quadrada Bob Esponja, calça quadrada É amigo da Sandy É amigo da Sandy Bob Esponja, calça quadrada Cadrada, ele fala cadrada Inimigo do punk, que vive no mal de lixo Inimigo do punk, que vive no mal de lixo Bob Esponja, cara, essa é cadrada Cadrada É quadrada, não é cadrada não, bisonho Quadrada Isso Bob Esponja, calça quadrada Bob Esponja, calça quadrada Que xbisonho aí, cantando essa merda aí Que eu já volto com vocês, mano Vamos fazer outra coisa aí, senão vai sair nada aqui, velho Gostaram da cadeia? Não, senhor Não, senhor Não Vai repetir de novo essa merda que vocês fizeram? Não, senhor Não, senhor Bom E se repetir, o que acontece? Cadê de novo, senhor Bom Vai ser necessário pedir ou vai se oferecer pra tomar cadeia? Não? Eu vou oferecer, senhor Se eu fizer errado de novo Bom Bom Fez merda e se oferece, entendeu? Sim, senhor Sim, senhor Agora volta correndo Vai, vai, vai Rápido, rápido, vai Rápido, rápido, rápido Vai Lá vocês pagam Vai, vai logo Vai De palhaço Deixar eles muito tempo presos não, guys Porque Se não, aqui fica sem gente, né? Aliás, com eles já tá sem gente, né? Mas Deixar o pessoal aí Tomando a posição de entrada A e B aí Pra não entrar nenhum palhaço aí à toa aí na base O que que é? O que que é? O que que é? É que eu tô com uma dúvida Eu também tô com uma dúvida Se eu te dou uma bala na sua nuca, vai Vai Bota a mão na cabeça Eu falei Eu falei que tô com uma dúvida, entendeu? Encoste aqui pra cima aqui logo Rápido, rápido Rápido Ah, não tô com uma dúvida, entendeu? Rápido Encoste aqui em cima Não tô com uma dúvida Checa essa moto aí Vê se não tem nenhuma bomba aí Não, senhor Eu tô com uma dúvida, entendeu? Qual que é a dúvida? A dúvida é Por que vai começar uma guerra com o Taraguai e o Brasileiro? E o Brasil Por que você não vai perguntar na rua, no jornal? Vai vir aqui na base? Não tá, não tá Ninguém sabe, ninguém sabe Ninguém sabe Não tá Muita gente E esse bastão aqui, você é jogador? Sou Você é jogador? Qual time que você joga? É um É um grupo aí que nós faz aí na rua É um grupo que faz na rua? É Já faz um grupo na rua aí pra jogar um pouco Entendi, entendi E é só isso Vai ficar sem esse taco Qual que é a origem desse dinheiro aqui? A moto meia que tá fechado Qual a origem desse dinheiro? Foi meu pai aí que me deu Ele é aposentado Seu pai? Ele é seu pai? É, ele é aposentado Era você que era o piloto aqui de preto? Tirou a faca dele aí? Eu não A moto é desse O meu filho aqui Vira de costa aí, ô idoso Já retirei a faca dele Tocam a mão pra trás aí, ô camisa amarela Checa lá a moto lá Tá trancada, senhor Eu tô com uma dúvida aqui Você é cheio de dúvida Você é cheio de dúvida Você é um gravador agora? Não, não, não Toda hora mesmo a pergunta Já foi respondido? É porque não faz sentido Porque vai começar uma guerra com o Paraguai e o Brasil Entendeu? Não faz sentido Você tem quantos anos? Tem 41 Você não tem 41 Você tem cara de 80 já Não, não, não Os dois estão embriagados aí Pelotando a moto Entendi Mas aí, se eu te falar o motivo Tem pensão na montanha? O que vai adiantar? É pra ficar informado Você vai servir? Eu preciso não me alistar aqui, tá ligado? Bêbado? Você tá pilotando o negócio bêbado? É isso? Eu não tô bêbado Não, esses dois estão cheios de álcool aí Não Não, eu tô vendendo Eu tô vendendo Eu tô vendendo aqui Eu tô pilotando aqui, ó Tá andando cabaleando que eu vi Não mete esse louco, não Eu sou depressivo Não é depressivo, pô É depressivo? É Vai te receitar isso aí Não, esse aqui nós tá vendendo treinado Pra ganhar o nosso dinheiro aí na cidade Vixi, eu tô com vontade De te dar uma porretada Não, não, doutor Tô com a vó Fica aí, fica aí 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 Já foi preso dos dois? Eu nunca, nunca na minha vida E você, já foi preso? Essa foi Eu nunca Não consegui não, doutor Entendi, entendi Vou fazer o seguinte com vocês dois, hein Não dá 10 segundos Se subir naquela moto e sumir Vai 10 9 8 7 6 5 4 3 2 2 5 5 5 5 Já gostei Eu já tô com vontade De botar vocês de novo Na porra da cadeia Já Já tá com vontade Isso aqui Porra, veio todo mundo Da base Pra esses dois palhaços Cara, os caras pedem pra apanhar Bicho, olha o que Que esse cara fez Aqui não tem como não Aqui pede pra apanhar Não tem como não É, arma na mão É Arma na mão Isso Fica com a porra da arma na mão Errou Levanta logo, palhaço Como é que eu vou passar naquela merda ali Já falei Parece que vocês tem que pôr uma porrada Pra entender, porra Como é que passa um carro ali Como é que passa um carro Me fala Se tiver que sair rápido aqui Como é que passa Você é sargento já, palhaço Já falei 50 vezes isso aqui Tira essa merda daí logo Mano, os caras É muito bizonho, cara Não tem como, véi Ué Tem que tomar porradas Pra entender Não tem como não, véi Olha isso Como é que passa Com a moto aqui, cara Caralho, véi Não dá, mano Você quer fazer EP sério Mas fica rindo Que esse bicho burro, véi Não tem como não, véi Porra Vou ter que levar um palhaço Desse ainda, véi Mano, na moral Eu tô com muita raiva Desse soldado Sargento Ô, sargento Sobe nesse aqui Vai, rápido Sabe voar, sargento Você vai trazer a porra Da minha moto, sargento Vamos ver até onde Que essa moto vai chegar Sim, senhor Vamos pular de paraquedas Eu quero ver até onde Essa moto vai chegar Vai Depois você vai voltar Se cair com ela É melhor não voltar, hein Tá me ouvindo? Tô sim, senhor Então eu tenho que Montar nela E não deixar ela capotar, né? Você tá de sacanagem Eu vou te jogar Aqui de cima, sargento Tô, senhor Você vai voltar com ela, o palhaço Ah, sim, senhor Senhor Eu vou deixar ela cair não, senhor Só por causa dessa perguntinha Eu vou deixar no lugar mais difícil Você vai ver Senhor, com o teu Desce de atenção, senhor Entendeu? É, dá pra saber Acho que não é só você não Tá aqui vai ficando pior, hein? Pra mim é melhor Pra você Pra você Eu acho que não é bom não, hein? Pra você voltar, hein? Ah, senhor Não diga Aqui vai peidar pra subir, hein? Pra descer é mais fácil É, pra descer é fácil Mas pra subir Desliza um pouco, ó Sim, senhor É muito bom do barro, ó Ó Tá dando pra subir, tá dando pra subir Essa moto é boa, senhor Eu matei Eu fiz a moto A chinela É... Entendi, entendi É, mas daqui Acho que ia tá bom Porque senão você vai morrer Se morrer É eu que sou preso Vai Sim, sim Desce, seu palhaço Que isso aí Brasil, senhor Guarda lá, hein? Isso Queima pneu mesmo, vai O bicho desgramado, velho Vambora, vambora Eu quero ver se daqui de cima Eu consigo ver alguém, cara Lá na entrada, tá ligado? Os caras podem pegar a info daqui, ó Bom, guys A parada é o seguinte Os caras daquela entrada ali Da esquerda ali Que é a entrada A Sabe que eu vou pular de paraquedas Mas os caras dessa aqui De trás aqui Não sabem Eu vou tentar cair de paraquedas Quando eles me veem Tentar atirar Eu falo que sou eu, tá ligado? Bora Deu Tranquilinho, tranquilinho Vamos fazer a curvinha aqui já, ó Aí, foi Agora a gente vai tentar cair lá Naquele localzinho Vamos ver se a gente consegue pegar eles De surpresa Muito bom Pegar pouca altura Pra eles não verem muito paraquedas Ó, ó Caralho, ninguém vai ver, mano? Tem gente ali, tá? Tem gente Que eu sei Tem gente ali Calma, calma Ah, os caras tão lá Os caras tão lá, ó Ó, vou pegar eles pelas costas Se liguem Vem pra cá Por causa da coisa ali Ó, não viu Não viu O paraquedas caiu aqui na entrada brava Vem, senhor Já tem sorte Deve ser o major, guerreiro Limpou e pulou de paraquedas Bom, bom Chegou Viu quando tava no chão já, né? Eu vi o senhor vindo lá de cima, senhor Entendi E deixou? Dá pra ver o uniforme, senhor Entendi, entendi Você viu da onde? Aqui, senhor Ué, mas aí tem um teto Como é que você viu? Senhor, quando o senhor tava aqui, senhor Dá pra ver aqui, ó Mas como assim? Eu tava aqui Você me viu lá? Aqui, senhor Mas tem um teto aqui, pô Como é que você me viu com um teto ali, caralho? Senhor, dá pra ver dali, senhor Ó, senhor vindo, senhor Entendi, entendi Eu vou acreditar nisso aí Você tava de costas Você me viu ali, entendi Cadê? Cadê o carro? Cadê o carro? Cadê a frente, senhor Alguém vai lá comigo Lá pra trás, ele vai de volta Bicho palhaço, velho Duvido que ele tinha visto, cara Mas ele ouviu Ele ouviu que eu tava Que eu ia pular de paraquedas Ser arrombado Quem é que toma conta do rancho aí, ô Ô, senhor O comando passou pros Pros P.E., senhor Agora o Speck é responsável pelo rancho Os P.E., todos eles? Sim, senhor Todos eles Vão lá, vão lá, vão lá, vão lá Ah, cara Esse RP de cara chato é foda, velho Mas tem o que fazer Não tem como não Esse cara é muito burro, velho Os dois aí, E.P.E.? Sim, senhor Os dois, né? Sim, senhor Cadê a porra da água e do suco lá? Senhor, é, a gente não é o pessoal pelo rancho não É o... Ué É os P.E. Tão de brincadeira comigo? É os P.E., guerreiros Você não é P.E.? Um soldado, acho que tá o 12 Só que ele tá aí sem entrar algum jeito E cadê o Malta? Tava na alta entrada? Não sei Não sei Não sei, né? Tava aí Checa aí Bom Já cagou onde tá o cara Não vou botar ali a cadeia de novo Não, porque ele já foi, né? Mas Tem que dar uma pressãozinha Pra ele botar umas paradinhas lá pra nós Cadê o Malta? O que, senhor? Então Tu é responsável pelo rancho, não é não? Sim, senhor Por que que não tem bebida lá? Então, senhor É... Foi avisado ontem ao general Que tinha chegado o carregamento lá de bebida, senhor E cadê? Então, senhor Tá faltando ele assinar lá pra poder Levar a gente pra lá, senhor Que carregamento é esse? De suco de laranja, senhor E por que que não tá lá ainda? Não sei, senhor Em meia hora não tiver lá Você vai tomar a cadeia de novo Boa tarde, senhor Opa, major Boa tarde, tudo bem? Boa tarde Você só queria falar mais... Um lugar mais tranquilo Ou aqui tá tranquilo? Não, não Aqui tá bem, tá bem É o seguinte É... O senhor já... Já trocaram a tira uma vez Numa comunidade aqui em cima Aqui, mais pra cima, sabe? Hum... É... Aí... Qual comunidade? Perto das mansões ali Isso Perto das mansões? Isso A famosa rocinha lá Perto das mansões? É Que era um morro assim Ela vai de cima a baixo Ah, sei Sabe, então Ah, acho que Ele tá trocando o tiro perto A visita dela lá Isso O que acontece é o seguinte Vamos invadir lá hoje, certo? Entendi Só que Eles têm parceria com o Paraguai A gente não sabe se vai ter Paraguai Se não Então o que a gente queria solicitar Dos senhores? Aham Ficar em pronto emprego aí Porque se tiver A gente vamos ter que chamar os senhores Só que a gente não vai conseguir Vim aqui e chamar Entendi Entendi Quer ver se conseguir deixar um guerreiro No rádio 9 Hum, entendi Isso vai... Deixa eu ver aqui Cheguei Qual o horário que você tá pensando Fazer isso aí? 20 e 30 20 e 30? É, a gente vai... Faz umas 9 horas 9 horas 28 e meia pra se organizar Até passar tudo Chega todo mundo Acho que 9 horas Isso 9 horas Eles vão entrar Quantas pessoas ali mais ou menos? Esperamos que umas 30 30? Só que lá a gente tem informação Que eles têm parceria com o Paraguai Entendi, entendi Mas vocês estão verificando lá direto Você acha que vai ter deles lá mais ou menos quanto? Aí Hoje, hoje? Sim A favela tá sempre cheia lá Não, amanhã porra Você vai entrar hoje, caralho Muita gente sempre Muita gente? Tá com 15 pessoas lá Tomando conta nas lives Entendi O que eu vou fazer então Vou fazer o seguinte A gente vou Quando estiver próximo desse horário Vou formar umas 3 ou 4 equipes aqui Dependendo de quanta gente estiver aqui E O ministro general também vai chegar aí Tem que formar isso pra ele E dou um toque no rádio Você vai estar no Car Rádio 9? Isso, Rádio 9 Vai estar todo mundo na Rádio Aí se a gente Se tiver Paraguai A gente vai avisar pelo rádio Que não vai ter como sair lá não Sim, sim, sim Se puder deixar um guerreiro aí Pra passar a informação Caso tenha Eu vou fazer isso Mas você vai entrar no Rádio 9 Que hora? Não, a gente já tá Ah, já vamos ficar de lado A partir de agora Ah, tá, entendi, entendi Vou ver se o general tá por aí Vou falar com ele essa informação Beleza, cara Só se informem aí mesmo Sim, sim, sim É, se tiver A gente tem que ir lá Do mesmo jeito também Expulsar essas porras daqui Exato Vamos acabar com eles hoje É isso aí Então tá tranquilo Eu dou um toque no rádio aí Beleza Obrigado aí, já Valeu, valeu, valeu É, gás Se acontecer isso aí Obrigado, senhor Valeu Valeu, valeu Boa tarde Fica aí, sim Se acontecer isso aí Vocês vão ver no próximo vídeo Então valeu Falou Até o próximo vídeo E fui Esse bando de bizonho Do caralho Aqui atrás Aqui, véi Vambora Você vai a shadow To my life Did you feel Another star You fade away Afraid I hate my side Of sight When I see you My love Where are you now Where are you now Do caralho A Do caralho Rein When you